Episódio número 17. Marque um dia para parar de fumar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easyway. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easyway e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. Você já ouviu falar na expressão dia D? Essa expressão é usada com frequência sempre que a gente marca uma data para fazer algo que é especial ou importante na vida da gente. Quando você decide parar de fumar, você precisa compreender em profundidade o que o dia D significa para você. Você vai planejar e vai fazer acontecer o seu dia D. O dia em que você vai decidir fumar o último cigarro da sua vida. Esse vai ser o seu dia D. Você não consegue parar de fumar sem marcar essa data para poder cumprir com a sua missão, que foi uma escolha sua, que é virar essa página do vício em cigarros na sua vida. A expressão dia D foi criada e usada pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, dando nome a uma operação de guerra que mudou a história da humanidade, o dia do desembarque das tropas aliadas na costa francesa da Normandia, em 6 de junho de 1944, que representou a maior invasão marítima de toda a história do homem sobre a face da terra, e que também contou com invasões por terra e ar, num efetivo de 160 mil homens. Esse dia foi essencial para a vitória dos aliados, mudou o jogo da guerra e começou a derrocada nazista. E pelo grau de importância histórica que esse dia representou, hoje em dia, quando a gente usa essa expressão dia D, é porque está se referindo a um dia que representa um divisor de águas na nossa vida, um dia importante para a gente, como é de fato o dia em que você escolher para parar de fumar. Se visualizar a cena de você fumando seu último cigarro e nunca mais podendo fumar, te parece desconfortável nesse momento, não se preocupe com isso agora, porque é assim para todo fumante. Não deixe que essa imagem desagradável e assustadora te pare, e continue aqui comigo para entender como fazer dar certo para você. Nessa analogia entre o corte dos cigarros na sua vida e a Segunda Guerra Mundial, existem alguns paralelos interessantes. Assim como você tem os seus medos, seus receios e as suas inseguranças, assim também as pessoas se sentiam naquela época, uma época de escuridão para o ser humano. Você pode não ter essa visão hoje, mas sem querer comparar a dor e as atrocidades que ocorreram na Segunda Guerra, porque aquilo não teve comparativo na história da humanidade, todo fumante, incluindo você, enquanto fumar, vive a sua própria história de escuridão, porque você é cegado para muitos fatos sobre o seu fumo. Você os desconhece hoje, e quem não tem a visão correta sobre algo fundamental e decisivo na sua vida, também vive na escuridão. Eu não espero que você compreenda isso nesse momento, e lamento por dizer algo tão duro a você, mas todo fumante, incluindo você, vive na escuridão de uma dependência que desconhece totalmente, e por desconhecer, não sabe como sair dela. Tudo o que representa o desconhecido, gera em nós ansiedade, medo, insegurança, e nos rouba o poder de decisão e nos enfraquece. Assim como você se sente inseguro para parar de fumar, assim muitas pessoas e países daquela época se sentiam inseguros e impotentes para vencer o inimigo, no caso, o exército nazista, que para muitos parecia indestrutível. O que fez os aliados vencerem a guerra também pode te ajudar a vencer o vício da nicotina dentro de você, que são 1. Conhecer o seu inimigo 2. Obter informação privilegiada sobre ele 3. Transformar essa informação em um conhecimento poderoso que te dê vantagens estratégicas sobre o inimigo e 4. Empregar seus melhores recursos para derrotá-los sem hesitação É importante que você conheça essas táticas de guerra para que você possa empregar um conhecimento similar no seu projeto de parar de fumar para também ter sucesso. Para viabilizar essa operação e permitir que as tropas aliadas desembarcassem nas praias da Normandia, houve meses de preparação. Isso não quer dizer que você precisa se preparar por meses para parar de fumar. Não é isso. Mas uma preparação mental prévia é necessária sim. Nos meses que antecederam a invasão, várias operações de espionagem e contra-espionagem surgiram. Os aliados enganaram os alemães com vários blefes sobre onde e quando seria essa invasão para confundi-los. Vários comunicados falsos, entre aspas, secretos, de rádio e telégrafo foram interceptados pelos alemães como se tivessem sido vazados ou capturados sem o conhecimento dos aliados. Os nazistas acreditavam que estavam ouvindo comunicados reais, secretos, e não falsos, assim sendo enganados e levados a acreditar que a invasão iria ocorrer em outra data e outro local. Os alemães acreditavam piamente que estavam recebendo informações secretas através da sua espionagem e com base nisso, posicionaram suas tropas e criaram estratégias com base nessas informações enganosas. Enquanto eles acreditavam que estavam obtendo informações privilegiadas sobre os aliados, de fato o oposto estava ocorrendo. Da mesma forma, acreditamos nas informações que o fumo nos passa porque as consideramos reais, quando na verdade estamos igualmente sendo enganados e ludibriados pelas informações que nos chegam, exatamente como as comunicações de rádio falsas que chegaram nos ouvidos dos alemães. E assim como os alemães acreditaram nelas, assim todo fumante também acredita nelas e sucumbe a elas. Os aliados fizeram exatamente isso. Transformaram informações em um conhecimento poderoso que lhes deu vantagens estratégicas sobre o inimigo. Quando finalmente organizaram toda a logística do ataque, puderam empregar seus melhores recursos para derrotar os nazistas sem hesitação. Que é o que você também vai ter que fazer quando chegar o seu momento de fumar o último cigarro da sua vida. Não faça isso desprotegido e vulnerável, mas sim de posse do conhecimento necessário para derrotar o seu inimigo. No caso dos aliados e dos nazistas, a figura de cada um deles era bem definida. Ambos eram inimigos inquestionáveis. Já no seu caso, o inimigo é também a quem você chama de amigo e companheiro. O cigarro. Para ser bem sucedido, você precisa definir muito bem o papel dele na sua vida. Ou ele é seu inimigo, ou seu amigo. Impossível ser os dois. Se você o enxerga simultaneamente como um inimigo que quer derrotar e como um amigo de todas as horas, a sua posição se enfraquece. Você vai hesitar. E chances são que você vai perder essa guerra antes mesmo dela começar. E nessa guerra, meu amigo, minha amiga, não há lugar para hesitação. Mas se você pensa que os aliados fizeram tudo certinho, eu te digo que não. Assim como a maioria dos fumantes cometeram erros e fizeram as suas tentativas erradas de parar de fumar no passado e hesitaram, também os aliados assim se comportaram na Segunda Guerra. A guerra começou em 1939 e se estendeu até 1945. E durante muitos anos, ninguém acreditou que a loucura e a insanidade de Hitler seriam tamanhas. Ninguém imaginava que ele era o monstro no qual se revelou. Foram seis anos de miséria, dor, escuridão, mortes e um sofrimento atroz para milhões e milhões de pessoas. Estima-se que a guerra envolveu de 60 a 100 milhões de pessoas de 30 países diferentes. Estima-se também que causou 85 milhões de mortes no total, a maioria dos quais civis, naquele que é considerado o maior conflito mortal de todos os tempos. Durante os primeiros anos dessa guerra, os Estados Unidos se declaravam um país neutro a ela. A princípio, eles não se envolveram na guerra. A coisa mudou de figura alguns anos depois, com um ataque japonês à base de Pearl Harbor, e você deve conhecer essa história. Mas o fato é que houve muita hesitação dos Estados Unidos em ajudar a Europa até então. Se os Estados Unidos tivessem se envolvido antes, milhões de mortes de inocentes poderiam ter sido evitadas. Da mesma forma, se os fumantes não hesitarem e decidirem dar um basta no seu fumo, também milhões de mortes podem ser evitadas. A comparação entre o fumo e a Segunda Guerra Mundial pode parecer estranha para algumas pessoas, mas não se engane. Essa é uma guerra que, embora não tão visível quanto uma guerra entre dois países inimigos, não deixa de ser uma guerra com trágicas consequências. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 8 milhões de pessoas morrem por ano do fumo, e os seus usuários contam na casa dos 1,3 bilhões de pessoas no mundo atualmente. O que significa que centenas de milhões de vítimas desse vício vão sofrer seus efeitos e as suas consequências. Um número muitas vezes superior ao número dos que sofreram na Segunda Guerra. Você já parou para pensar que um soldado, quando se alista, luta por um país, por um ideal que acredita? Estima-se que 20 milhões de soldados morreram na Segunda Guerra Mundial. Você acredita que se houvesse uma bola de cristal avisando a cada um desses soldados que eles iriam morrer, que eles não voltariam para casa vivos, você acreditaria que ainda assim eles teriam partido para a guerra na certeza de que iriam morrer ali? Eu sei que todos eles sabiam que corriam riscos, mas nenhum daqueles soldados que morreram de fato foram informados que eles seriam os escolhidos para se sacrificar em nome da causa, pagando com as próprias vidas. O aviso não vem antes para ninguém. Bom, eu acredito que alguns heróis entre eles, alguns poucos idealistas, iriam para a guerra mesmo assim. E posso humildemente estar errada, mas eu acredito que uma vez tendo a oportunidade de ver o seu futuro triste revelado para valer, a maioria desistiria, daria para trás e não iria. E eu não teria ido se eu soubesse de antemão que iria morrer. Eu sou assumidamente covarde para essas coisas. Assim também o fumante sabe que corre riscos ao continuar fumando, mas ele não se enxerga como, entre aspas, o escolhido para morrer vítima de uma doença. Ele acha que isso vai acontecer com os outros, não com ele. Assim como os Estados Unidos e seus aliados enganavam os alemães com informações falsas, saiba que o vício faz a mesma coisa com você. Faz você criar crenças erradas dentro de você sobre como atua em você para te enfraquecer diante dele e ele poder vencer você. Mas, se fosse dada a oportunidade a cada fumante de ver numa bola de cristal o seu futuro e enxergar o que de fato a doença vai fazer com eles e as suas famílias e o gigantesco arrependimento e dor por não ter parado de fumar a tempo que vão se seguir. Se você tivesse a oportunidade de ver isso tudo de forma cristalina, como um filme da sua vida passando diante dos seus próprios olhos, você acredita que continuaria a fumar hoje? Eu não quero que essa imagem te assuste, embora eu não seja hipócrita. Eu sei que essa perspectiva é assustadora, mas eu só quero desvendar para você parte da cegueira na qual vive todo fumante. Esse é só um pedaço da ilusão que acompanha o seu fumo. Mas, voltando aos Estados Unidos, embora houvesse hesitação por um tempo e perda de tempo preciosa, eles acabaram se envolvendo na guerra e redefinindo a geopolítica da região. Eles finalmente marcaram o dia D. As condições para o ataque não estavam perfeitas para que ele acontecesse. Assim como na sua cabeça de fumante, as condições para você marcar esse dia nunca são as ideais. Mas os aliados usaram a astronomia a seu favor, escolhendo a lua cheia que iluminasse as suas tropas quando elas precisassem se defender na chegada e a escuridão quando precisavam passar ocultos e pegar o inimigo de surpresa, bem como aproveitando a maré baixa para desembarcar seus homens e depois cheia para não encalhar. No primeiro dia, as marés estavam muito turbulentas, o clima não estava bom e a operação teve que ser adiada por 24 horas. A partir daí, só havia duas possibilidades, invadir ou esperar outras duas semanas por um momento ideal. Só que o sinal verde para a invasão deveria ser dado e eles não poderiam esperar mais duas semanas para serem descobertos. Havia a pressão de concluir o plano e milhares de pessoas ali. O sinal verde foi dado e a missão concluída com sucesso no fim das contas. Eu acho que essa história é extremamente inspiradora, porque se a gente fizer um comparativo com o fumo, a gente nunca acredita que o momento ideal chegou. Sempre tem alguma coisa que fica no meio do caminho. Uma fase estressante da vida que faz a gente empurrar com a barriga, um projeto novo, qualquer coisa vai ser motivo da gente adiar uma tentativa de parar de fumar. só que não existe essa coisa de momento ideal. A coisa tem que ser feita e pronto, não tem momento ideal. A luz estar na fase correta para a invasão significava obter uma mãozinha da mãe natureza para facilitar as coisas. Mas pense, você também pode criar o seu momento ideal se entender que não deve esperar por algo mágico que mude a sua vida. Nada vai acontecer. A vida vai continuar a ser cheia de desafios, de estresse, projetos novos, perdas, ganhos, momentos de lazer e tudo que em geral você utiliza como argumento para não parar de fumar. Se isso nunca muda, é você quem tem que mudar de mentalidade e deixar essas desculpas de lado porque elas representam o medo de parar de fumar que nunca vai embora enquanto você fumar. E se você continuar a se agarrar a esses argumentos a favor do fumo e contra você, a consequência disso é que você vai fumar o resto da sua vida. Ou você acredita que aqueles homens que desembarcaram nas praias da Normandia não sentiram medo. Cada um deles sentia muito medo e insegurança, mas eles tinham de avançar porque tinham um propósito forte dentro deles e confiavam que o seu comandante sabia o que estava fazendo. Desistir não era uma opção ali. O dia D, na verdade, significa o dia em que você decidiu romper com as suas velhas formas de pensar e se libertar do cigarro. Eu acompanho o dia D de centenas de alunos do curso da Easyway porque esse é um dia em que eles literalmente agendam comigo que vão parar de fumar. Isso ajuda tremendamente porque quando você agenda a coisa se concretiza e é isso que você tem de fazer. Você tem de separar um dia na sua agenda, fumar o seu último cigarro e dizer para si mesmo acabou hoje eu vou fumar o meu último cigarro e quando você fizer isso não olhe mais para trás. Tudo o que você tem que fazer é parar de enxergar o exército inimigo como um aliado e um amigo. Enxergue ele por quem ele é e o combata da sua vida. Não disperse as suas energias nessa confusão que só deturpa os seus pensamentos. Se você parar para pensar, tudo o que você faz de significativo na sua vida faz parte de um ritual. O ritual do nascimento, de uma formatura, de um casamento. Rituais são importantes nas nossas vidas. Você precisa criar o ritual de fumar o seu último cigarro no seu dia D. Não como uma despedida triste e sim como um momento especial e positivo na sua vida onde você vai acabar com algo que te faz mal fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Você vai acabar com um inimigo, não com um amigo. Nunca duvide disso. Esse ritual de fumar o seu último cigarro é necessário porque vai definir o momento em que você vai se transformar em um não fumante. Não há como vencer essa guerra sem se envolver nela. Ficar adiando esse momento é perder a guerra por antecipação. Você agendar o seu dia D é um compromisso que você assume consigo mesmo e o seu comprometimento é um dos pontos fundamentais do seu sucesso. Se você namora anos e anos e não marca a data do casamento, ele não vai acontecer. Aqui é a mesma coisa. Você precisa ter em mente que vai se comprometer em definir a data do seu dia D. E uma vez esse dia definido, quando ele chegar, cumpra com o que você combinou com você mesmo. Embora todo fumante sem exceção, sinta que ao fazer isso está dando um passo rumo ao desconhecido e se sinta apreensivo de início quanto a isso, você deve se lembrar de jamais apagar seu último cigarro se sentindo vulnerável e fraco diante dessa dependência. Lembre-se da estratégia e das táticas dessa guerra. A estratégia é seu plano principal que vai te conduzir ao sucesso. O plano principal consiste em você parar de enxergar o cigarro como seu amigo e sim pelo inimigo que ele de fato é. Repetindo o que eu falei no começo, primeiro, você precisa conhecer o seu inimigo, adquirir informação privilegiada sobre ele e usar isso a seu favor e contra ele. A partir disso, você vai transformar essa informação em um conhecimento poderoso que te dê vantagens estratégicas sobre o seu inimigo. E finalmente, você vai empregar seus melhores recursos para derrotá-lo sem hesitação. É aí que entram as táticas de guerra, onde você vai corrigindo formas de pensar antigas e passando a pensar corretamente, na medida em que aplica no seu dia a dia os ensinamentos aprendidos para não se deixar contaminar mais pelos pensamentos do tempo em que você era fumante e para evitar a reincidência. Assim como o dia D na Segunda Guerra Mundial não foi o responsável exclusivo pela vitória aliada, mas sim o início da vitória. Não basta fumar esse último cigarro no seu dia D e simplesmente falar acabou, não fumo mais. Não é isso. Tudo o que você aprender nesse processo de desapego ao cigarro vai ser a sua fortaleza contra esse vício sorrateiro que vai tentar te puxar para o buraco de novo porque ele também tem a estratégia dele e as táticas dele. Esse é o truque dele. Lembra aquelas transmissões dos soldados aliados que simulavam serem reais para despistar e enganar os alemães? O vício vai tentar fazer a mesma coisa com você. Cabe a você neutralizá-lo munido do conhecimento correto. Uma vez que você sabe que essas são transmissões falsas elas não vão causar nenhum efeito sobre você e você não vai sofrer nesse processo. Na Segunda Guerra Mundial seis anos foram necessários para arrancar do poder um lunático que estava destruindo grande parte do nosso mundo. Vendo a história com olhos de hoje sabendo tudo que sabemos hoje esse tempo desperdiçado e perdido poderia ter sido abreviado. Milhões de vidas teriam sido poupadas se o mal fosse ceifado pela raiz. Você pode achar a comparação do fumo com a guerra exagerada mas não se iluda. Milhões de pessoas como você vivem na escravidão de um vício do qual desejam sair com todas as suas forças igualmente desperdiçando o seu tempo as suas vidas e sendo o fumo o responsável único por ser a maior causa de morte evitável que existe no mundo atual. Hoje tendo parado de fumar há 14 anos eu acho insano um dia ter passado pela minha cabeça a ideia de que fumar era bom para mim. Eu vejo os anos em que eu fumei como anos desperdiçados como algo que poderia ter sido perfeitamente evitado se eu tivesse as informações e o conhecimento que eu tenho hoje se eu tivesse esse conhecimento quando comecei a fumar nem teria começado e se eu o tivesse quando fiz minha primeira tentativa de parar de fumar teria parado imediatamente sem dor sem sofrimento apenas o grande poder do conhecimento teria possibilitado essa transformação eu não vou atirar pedras nos americanos pela sua hesitação e não envolvimento durante os anos iniciais da guerra com olhos de hoje acho uma pena os Estados Unidos não terem se envolvido na guerra antes e liquidado essa fatura antes durante muitos anos eu também hesitei e desperdicei um tempo precioso da minha vida me arriscando desnecessariamente a contrair alguma doença e comprometer o meu bem mais precioso a minha vida nessa analogia entre a guerra e o fumo a coisa não funciona como uma bola de cristal que me traz a visão de um futuro de horror e morte e da qual eu vou querer evitar a todo custo para não sofrer como no exemplo que eu dei a você a pouco se fosse dada a chance daqueles soldados que morreram na guerra de enxergarem o seu futuro e verem que iriam morrer em sofrimento e nunca mais poderem realizar os seus sonhos estarem novamente com aqueles que amam teriam eles ido à guerra não não é essa comparação nesse nível isso seria assustar você e francamente eu acredito que se naquela época me fosse dada a chance de enxergar o futuro de verdade e eu soubesse pra valer que iria morrer do fumo de forma sofrida e ter minha vida abreviada não como uma hipótese nebulosa cuja visão eu fugia mas sim de um fato concreto que estaria por vir na minha vida como algo que iria com certeza acontecer eu acredito que nesse caso eu teria parado de fumar imediatamente pelo trauma que isso representaria pra mim eu bem sei que posso estar sendo ingênuo agora ao pensar assim muitos fumantes já tiveram danos nas suas saúdes são uma verdadeira bomba relógio e nem assim param de fumar isso não é incomum por que eu seria diferente deles minha própria experiência de terapeuta me conta isso diariamente eu recebo pessoas que já estão com a saúde extremamente debilitada por causa do fumo e continuam a fumar sem conseguir parar de fumar se ferindo por dentro de todas as maneiras esperançosos que eu vá ajudá-las a acabar com esse sofrimento o que você faria se tivesse a revelação do futuro de uma bola de cristal sendo oferecida a você só que ninguém sabe o futuro e talvez isso tenha sua razão de ser imagina se aqueles soldados que morreram na guerra tivessem a chance de saber da verdade com antecedência e cancelassem os seus alistamentos e se recusassem a ir para a guerra ao conhecer o que seria seu futuro se isso acontecesse teríamos perdido a guerra e a história hoje poderia ser outra nós devemos as nossas vidas a eles que salvaram a humanidade de uma escuridão sem fim de toda a tristeza e insensatez de uma guerra ao menos seus heróis morreram por uma causa nobre e cada uma das milhões e milhões das vítimas do fumo em nome de quem ou do que elas morreram acreditando no que elas morreram a bola de cristal dessa minha analogia não é aquela que desvendam um futuro trágico para você porque essa imagem nunca te ajudou a parar de fumar a bola de cristal vamos chamá-la assim que te traz o poder da libertação descortina as fraquezas do vício diante de você desfaz o blefe dele diante de você e empodera você para liquidar com ele de forma surpreendente o vício passa a ser insignificante e frágil para você você passa a enxergá-lo pelo que ele é e não pelo gigante do qual tem medo hoje e quando você enxerga tudo claramente o jogo se inverte e é assim que você o esmaga com confiança e vence essa guerra de modo fácil eu não tinha ideia de que isso era possível quando eu decidi parar de fumar o mundo de um novo conhecimento se descontinuou para mim quando eu adquiri o poder sobre esse vício enquanto eu vivia nessa escuridão foi de fato o medo que me guiou a querer gritar para mim mesma para que eu desse um basta e quisesse sair dessa o mesmo medo de ficar doente e pôr tudo a perder perder os meus sonhos perder a minha vida ter uma morte sofrida definitivamente não era para isso que eu havia vindo a esse mundo minha vida era mais do que tudo isso eu era mais que aquele medo e decidi que ia viver sem ele porque era o fato de eu fumar que causava ele em mim Alan Carr o criador do Methodist Way para parar de fumar dizia que não é o medo que faz o fumante conseguir parar de fumar e eu concordo com ele enquanto a gente fumar vai viver com esse medo ele só vai embora quando a gente se liberta mas o medo é uma defesa da natureza para alertar a gente sobre algum perigo iminente e é uma proteção que a natureza coloca sobre a gente na sua santa sabedoria para a gente se mexer fazer alguma coisa eu fiz e foi a melhor coisa que eu fiz na vida eu diria que se permitir sentir esse medo e o desconforto que ele gera ao invés de jogar ele lá para o fundo das nossas mentes é transformar o medo em uma fresta de luz uma fresta de luz em meio a essa insanidade que é fumar para que a gente possa ao menos começar a andar tateando e saindo da escuridão rumo à luz lá fora estando hoje do lado da luz eu te digo duas coisas uma é que eu nunca mais vou voltar para aquela escravidão outra é que a luz representa justamente a capacidade de enxergar o que estava oculto e uma vez que a verdade sobre essa dependência é revelada a você você vai lamentar como eu ter perdido tanto tempo na hesitação apegada a algo que representou a maior ilusão da sua vida quando você começou a fumar você não marcou nenhum dia D foi aleatório aconteceu por curiosidade pressão de amigos para se sentir adulto ou qualquer outro motivo fútil naquele dia você não marcou deliberadamente e conscientemente o dia em que uma célula dentro de você iria começar a se transformar e mudar o curso da sua vida você não marcou ali a data que você iria receber um diagnóstico de alguma doença relacionada ao fumo dentro de alguns anos nem marcou a data da sua morte nem marcou a data do seu sepultamento essas datas não foram marcadas racionalmente mas o evento estava sendo definido quando você começou a fumar naquele dia D fatídico em que tudo começou você se viciou numa droga vícios permitem que se comece aleatoriamente mas não que se pare aleatoriamente você não vai parar de fumar aleatoriamente você tem de decidir uma data para parar por mais que essa ideia seja desconfortável para você a grande vantagem é que quando você começou a fumar você pagou um grande preço em tosse tontura rejeição cheiro ruim de fato você pagou todo esse grande pedágio sem se importar ao passo que para parar de fumar se o fizer corretamente você não vai pagar preço nenhum não precisa pagar nenhum pedágio na volta uma dica final que eu te dou para também realizar o seu sonho de acabar com essa dependência na sua vida é que o fumo não é uma causa pela qual você deva defender com unhas e dentes e lutar como você tem feito por anos pare de fazer isso a verdadeira causa a lutar é a sua liberdade sem concessões nessa guerra é isso que você vai fazer no seu dia a dia e quando você entender o seu fumo e enxergar a luz a sua vitória será líquida e certa e esse foi o episódio número 17 do podcast livre do fumo sem sofrer da Easyway ele foi criado para te ajudar a entender a sua dependência em cigarros e como sair dela de forma fácil e sem sofrer eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e se quiser acessar todo o nosso conteúdo conheça o nosso site onde tem mais conteúdo esperando por você www.easywayonline.com.br quando as 13 lições que compõem essa série estiverem prontas e publicadas você poderá acessar o ebook completo com elas aqui embaixo na descrição desse vídeo se você estiver ouvindo no youtube aqui na descrição do vídeo você também encontra muito conteúdo gratuito que vai te trazer sempre dicas e novos insights a você é só se inscrever e receber no seu e-mail dá uma conferida foi muito bom estar aqui com você até o próximo episódio e aí Legenda Adriana Zanotto